2, r 2, 2, até chegar no rnn, certo? E aqui embaixo é o r 1n. Essa é a matrizinha de rotação, n dimensional, vezes o nosso vetorzinho x1 até xn, que eu posso simplesmente escrever pra facilitar a nossa vida escrever simplesmente assim, certo? beleza? ou, pra ficar bonito e reduzido isso aqui é igual a matriz de rotação vezes x beleza? só por enquanto, só a notação a gente quer achar justamente qual é essa matriz de rotação mágica que faz com que fique desse jeito que a componente principal que a primeira componente tenha a máxima variância que a segunda componente tenha a máxima variância também a segunda maior, a terceira, a terceira e assim sucessivamente muito bem, então vamos escrever aqui o problema o problema é o seguinte matematicamente então a gente entendeu conceitualmente o que tem que fazer agora tá na hora a dificuldade tá justamente aí de você entender o que tem que fazer conceitualmente escrever isso matematicamente pra daí chamar os caras pra resolver tudo bem? bom então o que eu quero? eu quero saber qual é o... eu quero eu quero pegar a variância vamos pegar um primeiro vamos pegar o primeiro por definição posso fingir que esse aqui vai ser o primeiro de máxima variância que o x é verdade eu não sei mas vamos supor que fosse o xk um cara aqui no meio certo? e eu maximizasse a direção de variância dele aí depois eu posso trocar tudo de nome pra que ele seja o 1 você tem as variáveis que vai de x1, x2, x3 até xn aí eu acho qual é aquele primeiro da direção de máxima variância vamos supor que ele seja o xk x308 sei lá puf eu posso aí depois eu vou achar o segundo e aí em vez de 300 o segundo vai ser o x6 aí o terceiro vai ser o x10 pode ser? aí depois sei lá eu não sei ainda aí depois eu posso renomear todo mundo de modo que o primeiro chame 1 tudo bem? chamar xd sei lá teta 1 o x308 vai ser o teta 1 posso fazer isso? posso nesse sentido que eu quis dizer que vamos fingir que é o primeiro que vai ser o de máxima variância porque seja lá qual for eles vai ter uma ordem aí depois eu posso simplesmente mudar os nomes e colocar o primeiro como sendo o primeiro o segundo como sendo o primeiro o segundo vai dar tudo na mesma e só mudar os nomes é isso que nós vamos fazer já eu estou pedindo para você assumir que seja lá seja lá como a gente descubra faz de conta que é o 1 porque podia ser qualquer um deles podia ser o 310 depois que eu terminar o processo eles vão estar em ordem 310 aí depois vai vir o 12 depois o 420 sei lá aí eu posso mudar todos eles de nome de modo que fique na ordem então já que é assim eu já posso falar que o primeiro vai ser o de máxima variância e agora eu vou descobrir isso então eu não descobri ainda a sua pergunta é totalmente válida como é que você vai descobrir isso? é o que nós vamos fazer agora eu só estou pedindo para a facilidade de notação que você aceite que a variância do xi1 é o que vai ser maximizado agora e vamos supor que ele vai ser o de máxima variância e depois porque se não for ele a gente troca a ordem e pronto vocês entenderam esse argumento? é um argumento só por simplicidade às vezes a gente se embanana lendo o livro porque como é que o cara sabe que é 1? ele não sabe que é 1 podia ser qualquer 1 mas aí depois você ordena e chama de 1 o primeiro e acabou tudo bem? então tá é isso que eu tá eu tenho a variância do xi1 e o que eu quero fazer é achar o argumento que maximiza isso não é isso? eu quero achar qual é o argumento r vetor 1 que maximiza esse certo? eu vou fazer 1 por 1 vou pegar o primeiro vou achar todos esses caras aqui que fazem com que esse cara seja o primeiro aí depois eu vou achar todos esses caras aqui que fazem com que esse seja o segundo e assim sucessivamente tudo bem? aproveita se você não tá entendendo essa é a hora de tudo bem por enquanto? então tá fala por que que deu n por n? ó eu tinha um mundo n dimensional aqui por exemplo 3 e eu quero fazer uma rotação uma rotação apenas não faz sumir dimensões ela vai ficar o espaço vai ter exatamente o mesmo número de dimensões que tinha antes concorda? então ó só que esse novo espaço eu chamei de XI nesse exemplo 3D XI1, XI2, XI3 então o XI ele é feito por uma combinação das variáveis do espaço anterior que vão de 1 até n certo? então o XI1 é feito assim o XI2 é outra combinação diferente dos mesmos elementos do espaço x n dimensional até chegar no último eu tinha n dimensões antes eu tenho que ter n dimensões depois tudo bem? que? pra cá? esse aqui? dá 1 por 1 exatamente isso aqui foi só pra mostrar que esta restrição aqui pode ser escrita simplesmente desse jeito aqui ó essa continha é só isso aqui tudo bem? não, não isso aqui foi só pra mostrar que essa restrição que a gente impõe ao problema pode ser escrita de forma simples desse jeito foi só isso ainda não mas vai ter vai ter porque é uma restrição ao problema você não pode eu tenho que achar os R's aqui que fazem a mágica de girar na direção certa só que eles não podem ser qualquer coisa eles tem que obedecer algumas regrinhas essa é uma das regrinhas seja lá o que for que você faça seja lá qual for os valores que você ache a soma quadrática deles tem que dar 1 no final tudo bem? então é pra isso que é uma restrição do problema você não pode simplesmente achar os R's que fazem a variância ser máxima é a variância ser máxima dada as restrições que a sominha de todos eles tem que ser 1 de cada uma dessas linhas tudo bem? que é o que eu vou escrever aqui embaixo agora eu quero achar qual é o vetor R1 que faz com que essa variância seja máxima só que sujeito a não sei se tem acento sujeito a R1 vetor transposto R1 vetor tem que ser 1 quer dizer não basta eu simplesmente achar qual é o R que eu coloco aqui qual é o R que eu coloco aqui que faz essa variância ser máxima não é só isso eu tenho que ao mesmo tempo respeitar essa condição aqui essa é a diferença entre um problema de otimização normal e um problema de otimização com restrições então você não está otimizando uma função ponto final você está otimizando uma função com restrições a solução não pode ser às vezes existe uma solução que faz melhor até do que a sua só que se ela não obedecer isso ela não vale quando a gente faz aquele negócio quando a gente quer achar o argumento deixa eu fazer um parênteses aqui fazer um parênteses em verdinho fazer um parênteses em verde escuro quando a gente quer achar o argumento que maximiza uma função f de sei lá f de x o que a gente faz o argumento de uma função que maximiza f de x o que a gente faz a gente faz a derivada de f em relação a x igual a zero não é assim? para tentar achar o máximo da função se for um negócio n-dimensional você quer achar qual é o argumento que maximiza a função de x e agora uma função n-dimensional de x então é x vetor como é que a gente faz? faz o gradiente igual a zero não é isso? que é a mesma coisa que fazer del f del x1 igual a zero del f del x2 igual a zero e assim vai indo até o fim até o del f del xn igual a zero não é assim que a gente fazia quando a gente quer encontrar o máximo seja uma função unidimensional uma função n-dimensional acontece que quando você tem esses problemas aqui o buraco é mais embaixo não é o mesmo problema aqui você não tem restrição nenhuma você quer achar o máximo da função aqui você quer eu quero achar o máximo desde que ele obedeça a isso então pode até ser que exista algum outro vetor que colocando aqui faz ficar melhor ainda mas que não vamos lá vamos lá